Você que está pensando em Passar as Ferras, o vereador em São Paulo O passará em São Paulo É melhor você assistir o vídeo até o final Porque Toda palavra em paulistas Vou ensinar vocês a falar Palavras em paulistas É rapaz, tá beleza, em paulistas É aé sua fila-nave Tá de carro com a minha cara com baixo Em paulistas é tá mentirando Biscoito em paulistas é poragem Se você não falar nenhuma dessas palavras em paulistas O povo de Napa pode puxar Puxar é não saber Ficar quieto, sem se mexer Lá no rio a pete satiné Com que é de chupim Lá em São Paulo é quase 7 Se não de trânsito Em paulistas é semáforo Se não em paulistas é aquele sexto Tipo de para o puxão Para Puxar para quem não sabe O livro em paulistas É um sexto para pegar o puxão Tá maneiro Em paulistas é que tá Agora O número 12 Em paulistas é 12 Eu moro em São Paulo e 13 Mas tenho esse sotaque carioca Porque a cidade que eu moro Fica perto do estado do Rio de Janeiro Aí peguei o sotaque E rato em paulistas é top E rato quentes A cidade maravilhosa no Rio Para os cariocas é Rio de Janeiro Para os paulistas é São Paulo E rato 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 em paulistas quer dizer também Prava E pravo em paulistas é pistola Resumido Os paulistas quando vê uma pessoa prava Pode falar que esta pessoa esta pistola ou esta errada, um dos dois, São Paulo, o nome da cidade em paulistês é sempre. Todas estas palavras vão estar na descrição para você ver direto e aprender estas palavras em paulistês, para quando você for lá em São Paulo, você não se perder. O time com mais torcida para os cariocas é framenco, para os paulistas é corantes. Se você for lá em São Paulo e falar que é o framenco, você vai dar uma pica. Se você gostou deixar o like e se inscrever, deixar o sino e comentar nos comentários, se você esta suave na náfis e falou.